A Graça e a Paz do Senhor Jesus. Hoje, carta de Paulo a 1 Timóteo, seu discípulo, capítulo 1, dos versículos 15 a 17. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e serviço, e eu de modelo a quantos amo de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei Eterno e Imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É óbvio que eu vou dizer que o cristianismo tem a ver com a ação de Jesus em enviar missionários, ou seja, seus discípulos preparados para levar a mensagem da salvação, como diz o texto aqui, fiel e digna palavra, libertar homens e mulheres das opressões e do pecado. É evidente que o próprio Criador tomou essa iniciativa de libertar pessoas das mazelas, do maligno, do sistema, das opressões, da iniquidade, da ignorância, da incredulidade e por aí vai. Mas é importante lembrar e alertar, na verdade, os cristãos que há outros tipos de missionários também com uma missão, propagadores de uma outra cultura, o humanismo. O que vem a ser isso? É o tipo de ideologia que procura converter pessoas a uma vida em que a mente e o corpo são celebrados e desenvolvidos em sua plenitude. A ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. É um pensamento sofista que ganhou eco, ganhou amplitude na boca de Aristóteles. A fé, então, nesse sentido, deve ser no ser humano. O homem está melhorando, a humanidade se desenvolve em todos os seus aspectos, em toda a sua plenitude, tem poder para se libertar, para se salvar. Quando esses dois tipos de pensamento, o cristianismo e o humanismo, quando se mistura o humanismo nos ensinos do Senhor Jesus, temos um problema sério, um engano, uma armadilha muito perigosa, um caminho que conduz para uma cilada, ideias astutas que parecem certas, mas que levam a um embuste. O Deus soberano, a trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, único Deus Todo-Poderoso, Ele é quem deve estar no trono, no centro da nossa existência. E todo o nosso ensino deve ter como base essa verdade aqui. Temos que ter essa consciência. Há atitudes, há ações que pertencem apenas a Deus e aos seus atributos. O sobrenatural é o ambiente do Altíssimo. O natural é o nosso ambiente. É Deus quem salva, é Deus quem cura, é Deus quem liberte. Nós sabemos todas essas coisas. E mais, somente Ele pode perdoar pecados, somente Ele pode limpar. Nós não temos condições pelas nossas competências ou porque nós melhoramos a nossa educação. Nós não temos como limpar a nossa alma. Mais do que isso, nós não temos como nos conduzir para a vida eterna. É blasfêmia contra Deus. Vou repetir, blasfêmia contra o nosso Criador. Colocar o ser humano no centro da existência, no pedestal, no lugar que pertence apenas à trindade. E que a verdade seja declarada por todos nós. O Rei Jesus é o Rei de toda a eternidade. Ele é o incorruptível. Ele é o imperecível. Ele é o imortal, o Deus único, digno de toda a glória, de toda a honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. E que nós nos mantenhamos com o nosso coração, com as raízes da nossa alma, sorvendo os nutrientes da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fiel é a palavra, digna de aceitação, que o Senhor Jesus é o nosso Deus e o nosso Salvador. Excelente semana. Deus te abençoe. Amém.